Ô pessoal, vou dizer pra vocês agora a pura filosofia do cerrado. Nós não temos mais, mas o som é bonito pra velejar. No meio do terra, filha, nós não temos mais, mas o som é bonito pra velejar. E nós não temos mais, mas o céu é bonito pra velejar. No meio do terra, filha, nós não temos mais, mas o céu é bonito pra velejar. Eu não tenho medo, mas não me atrevo em prontas terras pra velejar. Aqui não tem mar, mas o céu é bonito. Eu não tenho medo, mas não me atrevo em prontas terras pra velejar. Aqui não tem mar, mas o som é bonito. Nós não temos mar, mas o céu é bonito pra velejar Nós não temos mar, mas o som é bonito pra velejar Nós não temos mar, mas o céu é bonito pra velejar Nós não temos mar, mas o som é bonito pra velejar Eu não tenho medo, mas não me atrevo em outras terras pra criar Aqui não tem mar, mas o céu é bonito Eu não tenho medo, mas não me aperto Em todas as terras caminhando Aqui não tem mar, mas o som é comigo Eu não tenho medo, mas não me aperto Em todas as terras caminhando Aqui não tem mar, mas o som é comigo Eu não tenho medo, mas não me aperto Em todas as terras caminhando Aqui não tem mar, mas o som é comigo Você é menino, eu fico cruzado com o batidão gojono, com o paião do bloco, tem coisa brasileira Eu não tenho medo, mas o som é comigo Eu não tenho medo, mas o som é comigo